Olá, boa tarde. Está começando a LEP TV 1ª edição de hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Calor e tempo seco. É no período mais quente do ano que a saúde do corpo fica vulnerável se não há cuidados com a hidratação e proteção. Os especialistas alertam para os casos de hipertermia. Altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Muitas pessoas acabam sentindo os efeitos da hipertermia. A hidratação e os cuidados com a exposição ao sol são fundamentais neste período. Temperaturas elevadas na capital e termômetros registrando números beirando os 40 graus, ardência nos olhos e desidratação. Assim, é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Seu Francisco tem sofrido bastante e procura dar um jeito. Eu ando sempre protegido, eu ando com as mangas, né, para proteger o sol. Eu ando com água para me tomar, para se proteger, luva. Principalmente quando eu ando na rua, se me abafendendo, porque quando eu estou parado aqui, fico sem a luva. Mas quando eu ando com a luva, máscara e a água para me tomar de vez em quando, que é para proteger a mim e a saúde. Alguns sintomas devem ser observados. Olhos avermelhados, narinas ressecadas, sangramento nasal, lábios ressecados e pele seca, podendo apresentar coceira e inflamações. Os especialistas alertam a população para os riscos. O principal risco que o ser humano, o corpo humano, passa quando ele está diante de temperatura muito elevada é a perda de uma quantidade de líquido do seu corpo. fundamentalmente pelo suor, né, você, quando está em temperatura elevada e fazendo também uso, né, de algum tipo de exercício em determinada hora do dia, você perde uma quantidade importante de líquidos. E o que você tem que fazer para minimizar esse processo é você ingerir bastante líquidos. Líquidos que eu estou falando são líquidos, principalmente água. Nesse período de temperatura elevada no Piauí, especialmente em Teresina, a gente deve ingerir pelo menos 2,5 a 3 litros de água por dia, para que a gente possa ter o suor que normalmente acontece e você não ter nenhum problema. Algumas recomendações devem ser seguidas. A pessoa deve se hidratar, deve andar com sua garrafinha de água, tomar sua água, tá certo? Sempre ter uma alimentação mais leve nesse período, tá certo? Usar frutas, usar legumes, tá certo? Menos pesada, embora o Piauí tenha uma lógica cultural de muita alimentação pesada. Usar bastante líquidos e, de preferência, se expor o menos possível no período entre 10 da manhã e 16 horas. Tá aí, mesmo nesse período mais quente do ano, que é o BR-Obró, muita gente ficou surpresa com as últimas chuvas que caíram aqui na cidade. Quem traz mais informações sobre essas variações climáticas é o repórter André dos Santos. Olá pra você que nos acompanha. Olha, pois é, foi bom, mas durou o pôr. As chuvas que atingiram algumas regiões do estado até ajudaram a amenizar o calor, mas a previsão é de clima seco e sem chuva nos próximos dias. Nós conversamos com a meteorologista Sônia Feitosa e, segundo ela, precipitações como as que ocorreram nos últimos dias não devem se repetir, pelo menos durante essa semana. Nesses últimos três dias, houve uma mudança significativa, onde em alguns pontos isolados da região centro-norte do estado aconteceram chuvas e, mais precisamente, na região sul do estado, instabilidades aconteceram e chuvas bem pontuais, mas em alguns lugares, em alguns lugares, chuvas até volumosas aconteceram. O que provocou essas chuvas? Na realidade, foram jatos de ventos, entre as latitudes em que está inserido o estado do Piauí e também a umidade advinda do sudeste do país, que, por conta dos movimentos de massas, trouxe um pouco de umidade que, conjugada com as altas temperaturas, provocaram essas chuvas. Portanto, sem previsão de chuvas nos próximos dias, muito cuidado com as altas temperaturas e com o clima seco. Todo mundo se hidratando constantemente, viu? A população também precisa ficar atenta às medidas sanitárias e de distanciamento social como forma de prevenção à Covid-19. 23 casos de reinfecção já foram registrados. Veja o alerta dos médicos. A reinfecção já era algo esperado, como boa parte dos vírus respiratórios, como influência, que nós temos que vacinar todo ano. No entanto, esperava-se um tempo de imunidade relativamente maior com relação ao coronavírus. O que nós temos atualmente sobre a reinfecção? Temos 23 casos confirmados. Desses 23 casos, um óbito. 82% dos casos foram sintomáticos. E 17% deles tiveram infecções graves. Isso é motivo para pânico? Não. É porque temos que considerar as características individuais de cada um deles e o tipo de exposição que cada um recebeu. Tivemos casos de reinfecção confirmada em indivíduos assintomáticos. Agora, o que isso quer dizer para a população? Quer dizer que você, piauiense, tem que tomar cuidado. Não é porque você teve Covid a primeira vez que você tem o que a gente chama de passaporte de imunidade. Não é porque você teve Covid que você não precisa usar máscara. Não é porque você teve Covid que você não precisa realizar a etiqueta respiratória, higienizar as mãos antes e depois de levar as mãos ao gosto, seja com água e sabão, seja com álcool gel. Não é porque você teve Covid que agora você pode deixar de respeitar o distanciamento espacial de dois metros. Então, é um apelo à população, é uma conscientização que mesmo quem já teve a doença tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que evitar a explosição. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação Nossa Senhora Aparecida. Em relação ao ano anterior, houve uma redução nos números de feridos e mortos. Um total de quase 3.500 veículos foram fiscalizados nos quatro dias de operação. Foram ao todo quatro dias de operação Nossa Senhora Aparecida, por conta do feriado prolongado. A Polícia Rodoviária Federal registrou 15 acidentes, com 17 feridos. Nenhuma vítima fatal foi registrada nas rodovias federais que cortam o Estado. Ano passado, nós não tivemos o feriado prolongado, não tivemos a operação Nossa Senhora Aparecida, em razão que o feriado foi num dia não útil. Então, a gente compara com 2018 e mesmo comparando com a operação independência anterior, mesmo assim, nós temos uma redução dos números, tanto de acidentes e principalmente no número de vítimas. Vítimas graves, houve a redução e de mortos que nós atingimos um número de zero ao final da operação. Bastante positivo esse resultado, já que a principal finalidade da PRF nas rodovias é preservar a vida. Então, nesse feriadão, a gente posicionou viaturas em pontos em que comumente aconteciam acidentes graves, em pontos que comumente haviam ultrapassagens perigosas. E nós conseguimos aí, dobrando o número de autuações por ultrapassagem proibida, e também a fiscalização, tanto de pessoas como de veículos, chegar a esse resultado positivo de nenhum morto no feriado. Apesar da diminuição de acidentes graves durante o feriado, a PRF registrou um aumento na autuação de condutores por ultrapassagem irregular e por dirigir sob o efeito de álcool. Nos feriados anteriores, nós chegamos a atingir aí, comparado esse ano a feriados anteriores, o dobro de autuações, principalmente por ultrapassagens proibidas e também pelo não uso do capacete. O foco da PRF foram esses dois tipos de infração de trânsito, porque são os que mais geram mortes no trânsito. É bem importante frisar que, aliado ao aumento da fiscalização da PRF, também há conscientização do condutor. Na verdade, é o fator principal. Os condutores podem denunciar irregularidades nas rodovias federais à PRF, através do número 191. O governo federal anunciou o programa que autoriza as empresas a reduzirem proporcionalmente a jornada de trabalho e os salários dos empregados, além de suspenderem os contratos de trabalho temporariamente. A medida faz parte das iniciativas para evitar que as empresas demitam durante o período da crise provocada pelo coronavírus. O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda prevê a preservação do valor do salário-hora dos trabalhadores e estabelece que as reduções de jornada poderão ser de 25%, 50% ou de 75%. Além disso, os trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato suspenso receberão o auxílio emergencial do governo. A medida poderá ser adotada pelas empresas até o dia 31 de dezembro. O Índice Nacional da Construção Civil subiu em 1,44% no mês de setembro. O dado foi divulgado pelo IBGE e a alta foi a maior desde julho de 2013. A pesquisa divulgada pelo IBGE revela informações sobre o custo nacional da construção civil. O índice é um dos principais parâmetros de preços do setor. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em agosto fechou em R$ 1.191,84, passou em setembro para R$ 1.209, um aumento de 1,44%. Em setembro deste ano, o Piauí registrou um aumento de 2,38% em relação aos materiais de construção. Foi o quinto maior do país. Dados que chamam a atenção do Supervisor de Informações do IBGE no Estado. Os dados, na realidade, têm demonstrado uma tendência de alta nos materiais de construção nos últimos três meses, com aumentos seguidos. E, na realidade, reflete uma piora nos indicadores da construção civil para as pessoas que desejam adquirir seus imóveis. Onde as construtoras irão repassar para o consumidor final esses aumentos. Com relação ao Nordeste, os indicadores do Piauí, em termos de crescimento, o Piauí teve o terceiro maior aumento do índice da construção civil no Nordeste. Então, na realidade, nós estamos tendo um acréscimo maior em relação aos demais estados. Ainda de acordo com o Supervisor de Informações do IBGE, a situação do Piauí preocupa em relação ao Nordeste. O Piauí tem tido um péssimo indicador, já que, na realidade, nós temos uma população com uma renda que não cresce tanto e a dinâmica da economia não é tão forte a esse ponto de, talvez, dar vazão para que a população consiga acompanhar os gastos também nessa linha de aumento dos materiais de construção, por exemplo. Veja a seguir, equipe do Fluminense se prepara para o jogo da quarta rodada do Campeonato Piauiense. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial e nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org é o que liga. E agora a gente fala de esporte. O Fluminense enfrenta o Oerense amanhã pela quarta rodada do Campeonato Piauiense da segunda divisão. A equipe segue focada em busca da classificação para a elite do estadual em 2021. A fase é boa. O Fluminense lidera o Campeonato Piauiense da Série B com quatro pontos. Após o 0x0 na rodada anterior contra o Tiradentes, as atenções agora estão voltadas para a partida contra o Oerense. O técnico Gustavo Lotti avaliou o resultado da última partida. O jogo contra o Tiradentes foi um jogo bem pegado, né? Eles entraram para jogar muito bem, anulando aí as nossas criações. E fizeram com êxito. E a gente fez o que essa semana? A gente trabalhou em cima disso, né? Dos nossos erros, para a gente poder melhorar e fazer um ótimo jogo contra o Oerense. A gente está muito bem para poder disputar esse jogo, porque a nossa motivação são os três pontos se a gente, se Deus quiser, conseguir pôr o Fluminense no lugar que ele tanto merece. O elenco segue confiante. O atacante Fabinho é um dos mais experientes da equipe e está focado para o jogo. Nós sabemos que vai ser um jogo mais difícil ainda, mas nós estamos bem focados, treinamos uma semana boa para esse jogo de amanhã. Agora vai ser outro jogo, né? Eles vêm querendo ganhar da gente aqui, mas nós estamos bem preparados também, que nós estamos em busca da vitória para nós se classificar. O zagueiro Gilmar Bahia também é experiente. O xerifão da defesa do Flu reforça os cuidados com o adversário. O Oerense tem uma grande equipe, né? Sabemos das qualidades deles, né? Mas nós também temos nossas qualidades e vamos botar em campo isso aí, entendeu? Eu tenho certeza que o grupo está motivado, o grupo está fechado, estamos unidos, que é o mais importante, né? Para que amanhã nós possamos fazer um grande jogo e botar o Fluminense na primeira divisão. Três equipes participam da segunda divisão do Campeonato Piauiense de Futebol em 2020. O Fluminense e Tiradentes de Teresina e o Oerense da cidade de Oeiras. De acordo com o regulamento da competição, apenas duas equipes vão garantir o acesso à elite do estadual em 2021. Para o jogo contra o Oerense, a única baixa na equipe é o zagueiro índio, que foi expulso contra o Tiradentes na rodada passada. Aos 40 anos, o atacante Eduardo espera fazer uma grande partida e garantir a classificação antecipada. Cada jogo tem sua história, né? A gente chegou nesse aquele placar que a gente construiu, a gente fez com aquele jogo que se tornasse fácil. Acho que a gente tem que fazer a mesma coisa, não se expor tanto, não entrar no jogo deles e sim imprimir o nosso ritmo, o nosso estilo de jogo. A gente tem condições de lutar pelo acesso e o campeonato é um campeonato curto, já não dá condições de vencer e já está com esse acesso garantido. Então, vamos entrar em campo com esse pensamento. Agora o assunto é solidariedade. A nossa equipe de reportagem foi conhecer um senhor que na última quinta-feira acabou perdendo tudo em sua casa por conta de um incêndio. Agora, ele conta com a ajuda das pessoas para um novo começo. Meus amigos, eu sou o Espereza Bar de Souza, conhecido como Prechim, na residência eu perdi tudo. Um semblante triste que revela a dor de perder tudo o que tinha dentro da pequena casa onde ele morava de aluguel. Esse senhor se chama Expedito Alberto de Souza, mas pode chamar de Pretim, uma forma carinhosa que os vizinhos chamam ele. Aqui é o lugar onde ele morava, que na semana passada acabou sofrendo um curto circuito. A ação do fogo foi muito rápida. No instante em que ele saiu de casa para comprar sua janta, no meio do caminho já recebeu a notícia. Começou porque eu saí de casa para comprar uma quentinha, eu estava três meses sem gás. Enquanto eu fui comprar a quentinha, eu deixei tudo fechado, luz apagada, com tudo. Eu peguei e vim de lá para cá, do restaurante, um colega mesmo disse, olha, corre que sua casa está pegando fogo. Eu vim correndo, nem acreditei, eu parei até e não acreditei, porque eu não tinha deixado nada aceso, nem alergia, nem nada. Quando cheguei aqui, os vizinhos já estavam jogando água. Tentei ajudar também os vizinhos, mas quando o bombeiro chegou, conseguiu abrir o portão, já não existia mais nada dentro da casa. Eles tentaram jogar o máximo possível de jogar água no cima do teto, porque o fogo começou do teto para cima da casa. Eles tentaram, a casa do vizinho entrou a escada, que lá tentaram jogar água de lá na escada da casa do vizinho. Ainda bem que o vizinho estava em casa para poder abrir o portão. E no momento mais difícil de sua vida, ele pôde contar com a ajuda desse jovem, que mobilizou outras pessoas a ajudarem um homem que é sinônimo de simplicidade. E o seu pretinho, como é mais conhecido aqui na região do Grande de Seu, vem contando com a solidariedade de muitos. A vizinhança resolveu fazer uma campanha na internet para poder arrecadar alguns mantimentos. E mesmo após uma semana do acontecido, muita coisa já foi recebida, para que ele possa ter um novo recomeço. A ideia da campanha, como a gente já pôde ver por alguns resultados parciais, por enquanto, é arrecadar para ele mantimentos para casa, a mobília de casa e uma reserva em dinheiro para que ele possa voltar a trabalhar tranquilo, sem se aperrear. Que no próximo mês tenha que pagar o aluguel que for, o preço dos aluguéis aqui são muito caros. E ele morava num lugar que o aluguel era um pouco mais barato e por isso estava conseguindo, mesmo que com todos os percalços, ele estava conseguindo se manter de cada mês, mas infelizmente com essa tragédia, as coisas meio que resetaram para ele. E se você se comoveu com a história do seu expedito, também pode estar ajudando, fazendo qualquer tipo de doação. Ou se preferir, pode ir até a residência do Manuel, deixar a sua doação. Olá amigos, eu venho aqui pedir que vocês colaborem solidariamente. O nome da página é ajude pretinho, arroba ajude pretinho no Instagram. E a página está disponível lá com todas as informações, endereço, contas bancárias, explica também um pouco do que aconteceu. E vão ter mais também informações explicando quem é o pretinho, por que ele é um cara tão querido aqui na vizinhança, toda a história dele. Já o seu pretinho, emocionado, agradece e pede a sua ajuda. Penso de voltar a respirar e seguir a vida em frente, que não posso voltar para trás, né? Eu tenho que recuperar minhas coisas e tenho que colocar só um lugar para me ficar, que eu não posso ficar na casa do vizinho. E se alguém quiser poder me ajudar, eu aceitaria muito o coração. A diástase pós-parto é uma doença que afeta os músculos do abdômen de boa parte das mulheres após o fim da gravidez. Mas além do desconforto estético, as pacientes que têm o problema podem desenvolver outras patologias, como dores nas costas e até incontinência urinária. Essa barriguinha saliente que fica após o fim da gravidez é um incômodo para as mulheres. Mas se para muitas é só uma questão de estética, em alguns casos pode ser considerado um problema de saúde. Para a medicina, esse alargamento da musculatura do abdômen tem um nome. Chama-se diástase pós-parto. A diástase é um afastamento da musculatura abdominal, causada no pós-parto, no caso, é causada por causa da gestação. Então, nessa gestação, a mulher precisa ter esse afastamento, ele é, até certo ponto, ele é fisiológico. Mas quando ele ultrapassa esse limite, ele é chamado de diástase patológica. Então, acaba causando dores nas costas, alguns maus posicionamentos para o bebê durante a gestação. Porém, no pós-parto, ele vai, ele pode voltar, essa musculatura pode voltar ou não. E aí, a gente precisa fazer o tratamento para que essa musculatura volte a funcionar da forma ideal. A Clara deu à luz ao filho Vitor há menos de três meses e desenvolveu esse problema. Ela confessa que o que levou a fazer um tratamento contra a diástase foi o fator estético. Logo na minha primeira consulta com a minha obstetra, ela verificou que eu tinha ficado com uma pequena diástase e que com 40 dias de pós-parto, eu já poderia iniciar a fazer as fisioterapias focadas nessa diminuição da diástase. Então, eu continuei os meus atendimentos de forma online, fazendo os exercícios de respiração focados no abdômen. O meu maior incômodo é a questão estética. Eu não senti outros incômodos maiores, mas sim, realmente a barriga está bem diferente do que era. E eu sei que é algo que se não for tratado e se você não for bem orientada, você pode sofrer maiores consequências com o tempo. A musculatura abdominal, ela é um dos três pilares para a nossa postura, né? Então, a gente precisa do abdômen forte, a gente precisa da musculatura das costas, a gente precisa do assoalho pélvico e também do diafragma. Então, se um desses, eles não estão funcionando de forma correta, vai causar dores nas costas, vai causar um problema de postura. Pode interferir na questão do assoalho pélvico, sendo motivo até para incontinência urinária. Então, existem vários outros fatores. O estético é o mais conhecido, é o que faz a maioria das mulheres procurarem, porque fica realmente uma barriga diferente, né? Fica uma barriga mais saliente, mas tem toda a parte da saúde também. E eu percebo já uma boa melhora na minha postura, na questão da barriga e no meu bem-estar como um todo. E eu indico muito para as puérperas, gestantes, para fazerem esse acompanhamento, que bem-estar é tudo. Você já ouviu falar da string art, um tipo de produção artística bem diferente, que leva madeira, pregos e linha na confecção das peças? O resultado são obras que valorizam qualquer espaço em casa, como vocês vão acompanhar agora na reportagem de André dos Santos. Em cada peça, muita atenção aos detalhes e, acima de tudo, muita paciência na fabricação. É o string art, em português, a arte das linhas. Um tipo de trabalho artístico que remonta do século XVIII e que vem atravessando gerações. Aqui em Teresina, esse casal de artesãos fez da própria residência um estúdio de confecção das obras e que tem ajudado a popularizar essas peças na capital. A gente coloca um molde sobre o MDF e aí coloca os preguinhos de acordo com o desenho. Quando terminar de colocar os preguinhos, a gente vai passando a linha e aí isso vai dar o formato da arte, do desenho, entendeu? Tudo pode ser feito, qualquer tipo de arte, qualquer tipo de imagem, geométrica ou não, mandalas. Qualquer imagem pode ser feita uma releitura no string art e fica bem diferente. Tanto sala, quanto cozinha, quanto jardim, quanto local de trabalho também. Porque como é uma arte bem diversa, a gente pode adaptar para vários locais, entendeu? De decoração. Qualquer pessoa pode fazer. A gente, na verdade, viu também numa reportagem na TV, a gente conheceu através de uma reportagem. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer, tendo os materiais que tem em casa e a gente vai aprendendo aos pouquinhos a desenvolver a técnica, né? A fazer um pouco mais rápido, enfim, produzir da melhor forma. A minha renda 100% vem do artesanato. Embora seja feita com materiais simples, a fabricação das peças requer uma técnica apurada e que pode levar até semanas para ser produzido. É uma arte que em si já é diferenciada, porque é com pregos e linhas. E quando as pessoas veem, elas acham, nossa, que arte diferente, bonita. Então, assim, é algo muito diferente que vai trazer uma valorização para qualquer ambiente. Você já percebe que só essas artes aqui na parede já dá uma melhorada no visual. Então, é uma arte que valoriza qualquer ambiente que você esteja. Cada peça ainda pode ter um toque maior de originalidade com o uso do spray. Técnica que o Danilo, o marido de Emily, aprendeu para personalizar ainda mais as obras. A gente viu a necessidade de complementar a nossa arte, de deixar ela com mais vida, de trazer uma vida a mais para ela. E aí a gente usa o spray art, pode ser a peça separada também e pode ser a peça feita com string art. Dá para a gente usar a imaginação e essa arte eu uso para poder fazer galáxias, entendeu? E aí dá para a gente soltar a imaginação, colocar várias cores e dar uma vida realmente a mais arte, entendeu? A gente fica por aqui. E aí a você, uma ótima tarde, nós retornamos amanhã. Até lá.